E aí pessoal, esse é o segundo vídeo do estudo dos olhos, desde que o vídeo ficou um pouco longo eu resolvi dividir em dois vídeos para não ficar aí muito cansativo para vocês. Então agora eu vou ensinar a fazer um olho usando a linha do esboço, só que agora um modelo de olho um pouquinho mais agressivo né, para vocês verem que utilizando a mesma linha e o mesmo esboço, dá para você fazer uma variação aí quase que infinita de estilos de olhos no mangá né, então a partir do momento que vocês forem estudando e observando as variações que os desenhistas profissionais usam, vocês vão aprender a encaixar elas nessa linha do esboço, que é bem simples e bem versátil. Agora eu vou mostrar um outro olho aqui, vou fazer um outro modelo de olho usando o mesmo passo a passo agora, só que eu vou colocar ele com outras partes na linha aqui ó, eu vou fazer o esboço aqui de novo, a linha aqui, marcação, marcação, agora eu vou fazer mais rápido porque vocês já viram ali, eu vou usar um olho um pouco mais agressivo digamos assim, para o olho do personagem ficar um pouco mais sério, mais agressivo, vocês tem que apertar um pouco ele nesse sentido, não vai ficar alto como aquele primeiro modelo e o interessante é que em vez de vocês fazerem ele mais alto, mais longe da linha, na parte interna do olho, vocês podem abaixar ele, deixar ele mais longe da linha na parte externa e abaixar mais na parte interna, fazer mais ou menos esse sentido aqui ó. Aí o canto do olho já não vai pegar mais na linha, mas dá para usar essa parte de dentro, pegando na linha aqui, beleza? Já vai ficar bem mais sério, mais agressivo de repente, dependendo do tipo de personagem que você estiver criando né. Não precisa ser necessariamente um vilão, mas se for um personagem mais sério. Aí uma combinação também que vai ficar legal, se for essa a ideia, você já fazer o modelo do olho não deixando a íris fechar dessa forma aqui ó. Nesse primeiro modelo, a gente tinha a íris fecha, tem um espacinho aqui e daí que vem a parte de baixo do contorno. Então o olho fica bem aberto, bem mais alegre, digamos assim. Agora se a gente pega e fecha ele aqui ó, antes dele, a íris viria aqui né. Tá vendo? Eu cortei ela um pouco antes. Vai dar um aspecto também mais sério para o modelo do olho que você estiver criando. Dá para usar também a mesma regra, vou fazer o brilho desse lado aqui agora. Faz a parte interna aqui, a sombra. Sempre que você estiver criando o olho mangá, 90% dos casos aí, o olho vai ter esses reflexos aí né. E aí a sobrancelha também já vai ser mais baixa. Beleza? Então eu vou contornar ele aqui de volta. Dentro desses dois estilos que eu estou passando aqui, dá para fazer uma infinidade de variações né. Então observe muito, estude nos desenhos que já foram bem sucedidos né. Para você tentar achar alguns padrões aí que funcionam. E que fica uma estética legal no personagem que você estiver desenhando. Aí aqui dá para dar uma engrossada aqui. É muito importante você estudar o olho a parte no mangá porque no rosto do personagem o nariz é pequeno, a boca é pequena. O que vai destacar mesmo e deixar o personagem vivo no mangá é o olho né. Então estude essa parte do rosto do personagem separado. Tente dominar ela. E para fechar a cabeça o segundo elemento principal vai ser o cabelo também né. Também merece ser estudado separado. Então aqui poderia ser um personagem masculino. Só com o contorno aqui. Para deixar o olho mais feminino a gente podia também colocar os cílios né. Então pense nos cílios ó. Como se eu estivesse vindo acompanhando a linha. E sai. Nunca jogue os cílios saindo de pé. Aqui eu vou fazer um exemplo aqui só para você entender o que eu estou falando. Vou fazer um exemplo rápido aqui ó. Digamos que aqui está o contorno certo? Do olho do personagem lá. Aqui o brilho e tal. A parte de baixo. É isso aí. Aí você vai fazer os cílios. Você faz os cílios assim ó. De pé. Não vai ficar legal. Beleza. Então. Está vendo a diferença aqui ó. Você tem que fazer os cílios acompanhando. O ritmo digamos assim. Que a minha linha do olho. Estabelece. Aí sai. Nos dois casos. Eu vou usar o mesmo. O mesmo. A mesma regra né. Vou puxar o próximo cílio aqui. Eu costumo fazer. Sempre um pouco maior. Outro menor. Até vem um menor. Que daí já. Daí já. Dá uma escala. Vem diminuindo aos poucos. Até que termina só na linha aqui. Eu não preciso mais jogar cílios. Também. O modelo aqui quase já ficou interessante. Só com isso aqui. Eu não vou jogar mais nenhum cílio aqui. Eu não vou jogar mais nenhum cílio aqui. E aqui embaixo. Dá para jogar mais uns pequenininhos aqui. Beleza. Eu não vejo necessidade de jogar mais cílios aqui. Né. Já deu um toque legal. Então. Você vai ter que ter muito bom critério. Porque como o mangá. É um desenho estilizado. A gente precisa fazer teste. Para ver. Bom. Vai ficar bom assim. Não vai. Né. Então faz o teste. E vê. Não. Não ficou bom. Muda. E vai fazendo o teste. Até você chegar num. Resultado. Aceitável ali. Para daí você. Usar ele no teu personagem. Beleza pessoal. Em termos de regra. Basicamente. É isso aí. Para estudar o rosto. Os traços do olho. Né. Já finalização. Coloração. Esse tipo de coisa. A gente estuda em outros vídeos. Aí. Procure aplicar. Em todos os olhos. Que você. For estudar. Essa mesma regra. Faz eles. Dentro da linha. Aqui. Para você. Já acostumar. Porque esse mesmo esboço. Vai estar lá no rosto. Do personagem. Então fica mais fácil. Você já vai estar acostumado. A usar as linhas de referência. E sempre ache. Qual o ponto do olho. Que você vai deixar. Encostando na linha. No primeiro exemplo. Usei o canto de dentro. Aqui. Esse canto aqui. Está encostando na linha. Aqui não encosta na linha. Então a linha serve de guia. A parte da íris aqui. Da. Da pupila aqui interna. Está encostando na linha. E está passando um pouco para baixo. Então. Usar. Saber usar bem. A linha. É essencial. Nesse exemplo aqui. Eu saio da linha. Nessa parte interna. Né. Estou para cima da linha. E volto aqui. Encostei na linha. Terminou. Se eu tivesse feito um modelo. Que essa parte. Passasse para baixo da linha. A linha. Mais uma vez. Ia servir de referência. Então. Aprenda a usar bem. As linhas de referência. Porque apesar de ser só uma linha. Se ela for bem usada. Ela pode impedir você. De cometer erros. Às vezes que. É. Seria bem comum. Você. Errar. Se você não tivesse a linha. Como. Como referência. Beleza pessoal. Então. Obrigado pela atenção aí. Não esqueça de. Compartilhar o vídeo. Ajudar a divulgar. Se inscrever no grupo. Que está na descrição. Embaixo. Para você poder postar. Os desenhos. Que você vem fazendo. E estudando em casa. E. Até o próximo vídeo.